Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês uma forma de como estar desinstalando atualizações de aplicativos no celular de vocês, pessoal. Vou estar testando aqui no Poco X3 Pro e estarei mostrando o passo a passo nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá. Primeiramente, o que você vai precisar fazer? Você vai estar vindo em configurações. Vindo em configurações, pessoal, você vai estar vindo até a opção de apps aqui abaixo, ó. Opa, sei dela, apps. Vai estar vindo aqui nessa opção e vai estar vindo em gerenciar apps. Aí aqui, pessoal, vai ser onde você vai estar desatualizando as atualizações de aplicativos. Mas tem um porém, pessoal. Você só pode estar fazendo isso nos aplicativos que já vêm padrão no celular. Ou seja, são os aplicativos que já vêm instalados nele que não tem como você estar desinstalando normal. Ou seja, o máximo que você vai estar conseguindo fazer é desinstalar as atualizações. Por exemplo, eu vou estar vindo aqui em algum aplicativo que já vem no celular, que eu posso estar fazendo essa função. Eu vou estar pesquisando aqui o Chrome, por exemplo. Vindo aqui, pessoal, é só você estar vindo nessa opção de desinstalar a atualização, ó. Vocês podem ver aqui. Você pode estar desinstalando a atualização dele. Mas você não pode estar desinstalando o aplicativo. Mas você pode estar voltando versões para uma mais antiga. Você pode estar vindo aqui e vai estar desatualizando ele, pessoal. Como vocês podem ver, aqui em cima a gente estava mostrando a versão antes de eu estar fazendo essa desatualização. E agora ele caiu uma versão e vai estar assim, pessoal. Você só pode estar fazendo isso nos aplicativos que já vêm padrão no seu celular. Por exemplo, eu fiz aqui agora no Google Chrome. Eu posso estar fazendo em outro que já vem no dispositivo. Posso estar testando aqui também. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo achar o YouTube aqui. Vou estar procurando aqui, pessoal, mais um só para mostrar de exemplo para vocês. Eu acho que o Google TV vai estar conseguindo. Não, o Google TV vai estar desinstalando. Mas você só vai estar fazendo isso nos aplicativos que já vêm no celular. Eu vou estar pesquisando por o YouTube. O YouTube aqui, pessoal. Por exemplo, vai estar aparecendo a mesma função novamente, ó, de desinstalar a atualização. Como vocês podem ver, ele está na 19.24.38. Então, eu vou vir aqui e desinstalar a atualização. Vou estar confirmando aqui. E pronto, pessoal. Ele já desatualizou. Como vocês podem ver, agora ele está na 16.43.34. Ah, e como é que eu faço para ele estar recuperando essa atualização? É só você estar vendo aqui na Play Store. Pesquisando por o app que você acabou desatualizando. Vou estar pesquisando por o Chrome. Aí, é só eu vim aqui, pessoal. Como vocês podem ver, é só que a gente está clicando na versão de atualizar. Que ele vai estar restaurando a atualização rapidamente, pessoal. Você pode estar fazendo isso também nos aplicativos na qual você desinstalou a versão. E que ele está atualizando para a mais recente, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. O vídeo é bem simples. É mais mostrando mesmo como está fazendo isso com o seu dispositivo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Valeu!